Eu já quero pra mim Conto os dinheiros por terem suprido Viro teu estilo porque eu ando assim Digo até ouvir olhando My sweat, baby, my sweat Vendo meu sweat Ela chama de brabo, falo assim Vem tu tá chapada, tá de olho no trip Não fala de mim, senta aqui Ela de cantinho eu vi Olhando my sweat, baby, my sweat Vendo meu sweat Vendo meu sweat Ela me olha um jeito diferente DJ Mixer Se encantou no brilho das correntes O meu passado influencia o presente É tudo jogo e eu saio na frente Se interesse é pelo que sou Você não estaria aqui Mas o que eu tenho te despertou Trouxe você pra perto de mim É que mais tarde eu tenho show Daqui meia hora preciso ir Sorrisos faço o que sobrou São seu negócio, pode sair Sigo correndo, levantando o sonho Buscando a meta no que me propõe Trabalho calado, nunca me exponho Trazendo verdades, versos que compõem Algo lá em cima que me dá suporte Não é só talento, me deixa mais forte Veio preparado, minha fé é meu norte Vocês vão entender que nunca foi sorte Sou predestinado, nada vai mudar Longe de pé recuo pra me atrasar Interesse de longe posso decifrar Pode tentar me ver, senão vai ter ruim de bar Quero pra mim Quanto dinheiro portanto suprimo Veio do estilo porque eu ando assim Digo eu tô vindo olhando Olhando mais swell, baby mais swell Vendo meu swell, beat mais swell Ela chama de brabo, fala assim Vendo tá chapada, tá de olho no troco Não fala de mim, cê tá aqui Ela de cantinho eu vi Olhando mais swell, baby mais swell Vendo meu swell, beat mais swell Me olha de canto, vai jogando em canto Eu sempre de Nike, de vôlei pro lado Ela fica maluca beijando minha nuca Nós dois copo a copo já tá combinado Disse pra amiga que sou atraente Todo sorridente de agão tatuado Sei que cê curte, então rola do lado Hoje você que bola o baseado Ela curtindo o rolê Eu junto com a minha quadril Depois daqui cê já sabe Que nós dominamos o Brasil Fez o convite pra ir pra sua casa Fazer mutaria Que ninguém dorme a noite Consorre que se dane o dia Então cola comigo o que hoje vai ter A gente aproveita até amanhecer O que eu quero pra mim? O que eu quero pra mim? Yeah! Quanto dinheiro portando, sou primo Verdo enchendo porque eu ando assim Digo eu tô ouvindo Olhando mais swell, baby mais swell Vendo meu swell, beat mais swell P.J. Mixer, o melhor do rap Brasília P.J. Mixer, o melhor do rap P.J. Mixer, o melhor do rap E aí